O melhor site da internet para você comprar seus gift cards é o Moedas. O Moedas é parceiro oficial aqui do canal e lá você encontra os melhores produtos digitais com a entrega que é mais rápida que o Sonic na descida. Ah, e faça o cadastro pelo meu link aí que está na descrição que vai ajudar demais. Acesse lá depois, compre seus gift cards lá e bora pro vídeo. Salve família nostálgica, beleza? E a partir de hoje aqui no canal quero trazer alguns vídeos detalhando alguns jogos que eu gosto demais, que eu jogo muito, zerei várias vezes e que eu sinto que foram injustiçados e pouca gente jogou. Quem sabe, pouca gente conhece. São jogos excelentes que a pessoa talvez tenha um receio, acha que o jogo é ruim. Por isso que eu quero trazer um vídeo e mostrar certinho como o jogo é. E para o vídeo de hoje eu convido você a embarcar comigo para os horrores do oceano profundo de Cold Fear. Um survival horror lançado em 2005 para PS2, Xbox clássico e PC. Vou apresentar o jogo aqui no vídeo a minha maneira, do meu jeito, mostrando aí alguns detalhes, curiosidades, né? Algumas coisas dos bastidores, mas sem dar spoiler. Se você nunca jogou, apesar de ser um jogo antigo, se você quer jogar, eu não vou dar spoiler, pode assistir o vídeo inteiro para você ver se você vai se interessar pelo jogo ou não. Espero que você goste desse tipo de conteúdo e bora lá. Bom, Cold Fear nos joga no papel de Tom Hansen, membro da Guarda Costeira dos Estados Unidos, é enviado para investigar o misterioso desaparecimento do navio russo Spirit of Mikhailov. A história já começa com um prólogo onde somos apresentados a uma forte tempestade que envolve o navio, estabelecendo imediatamente a atmosfera tensa e caustrofóbica que permeia todo o jogo. Ao adentrar no navio, Hansen se depara com os vestidos de uma luta brutal, evidenciando que algo terrível aconteceu ali. E inclusive é mostrado na criticina inicial do jogo, um batalhão tático super equipado é dizimado em segundos pelos tripulantes geneticamente modificados que dominaram esse navio russo. Mas como todo bom jogo, precisamos de um herói e o protagonista Tom Hansen vai dar conta de todos esses zumbis sozinho. Apesar de falarmos muito sobre o navio, lá na frente também vamos encontrar uma plataforma em alto mar, que aparentemente era usada como fachada para experimentos científicos não autorizados que acabou dando errado, gerando assim a mutação da tripulação. Muita gente acha que o jogo se passa somente nesse navio, mas nem metade do jogo se passa no navio. A maior parte do game acontece nessa plataforma, em alto mar, onde o mapa é bem maior e tem muito mais possibilidades, laboratórios e tudo mais. Mas antes de avançar para essa plataforma, vamos voltar para o navio russo, que é onde Code Fear revela suas cartas de horror, onde realmente mostra o que o jogo tem a oferecer. O game já chega introduzindo criaturas mutantes que são resultado desses experimentos biológicos secretos. As criaturas não fogem muito do padrão, geralmente são humanos sedentos por sangue. É bem pouca a variedade de monstros no decorrer do game. Até tem uma criatura ou outra, uma criatura mais sombria, outras maiores, mas no geral são zumbis. Porém, uma das curiosidades é que as criaturas desse game foram projetadas com inspirações em filmes como a mosca e o próprio jogo Resident Evil, combinando os elementos de mutação genética e terror psicológico. Tem aqueles monstros que vivem nas sombras e até ficam invisíveis, quase sobrenaturais, e já outros se parecem muito com zumbis. E Code Fear realmente lembra bastante Resident Evil, e foi isso que chamou a minha atenção, por isso eu gosto tanto desse título. Só que diferente do mapa variado de Resident Evil, o desenvolvimento do ambiente de Code Fear é notável por se passar apenas no navio e na plataforma, apresentando um tipo de arquitetura labiríntica e assustadora. O mapa não é tão grande, mas o pequeno espaço ali é muito bem utilizado. Esse design único é o resultado de influências de filmes de terror, como o Enigma do Outro Mundo, um filme de John Carpenter, que aliás foi o filme que inspirou os desenvolvedores a criar um ambiente que por si só se torna um personagem integral na trama. O cenário labiríntico e pequeno de Code Fear é um dos fatores que deixam o jogo muito mais interessante. E eu falei há pouco sobre a falta de variação visual dos inimigos do jogo, são muito parecidos, um ou outro só que se destaca. Realmente poderia ter muito mais monstros diferenciados em cada canto do navio. Já em contrapartida, o desenvolvimento dessas criaturas teve uma abordagem inovadora para a época, para 2005, com animações fluídas e comportamentos imprevisíveis. Aqui os inimigos são ágeis, muitas vezes até desviam da sua mira, parece o Neo da Matrix. E para piorar, esses zumbis são imortais. Você pode gastar toda a sua munição que eles sempre se levantam, a não ser que você esmague a cabeça deles, ou que eles sejam queimados. Fora isso, eles sempre vão se levantar do chão. E isso intensifica muito mais a experiência como jogador. O resultado é uma tensão constante do começo ao fim. Você tem que prestar atenção e matar todas as criaturas, senão elas vão te perseguir até o fim. Principalmente as criaturas que habitam as sombras, aquelas que eu falei que parecem sobrenaturais. Esses quando o Bruno e você até ativam uma mecânica de combate que você precisa apertar botões específicos muito rapidamente para se livrar da criatura. Aliás, o jogo possui uma barra de resistência que serve para você correr ou para usar na hora de ativar essa mecânica. A barra de resistência enche sozinha depois de alguns segundos, mas em certas situações, se você não deixar a barra de resistência cheia, pode até te causar um game over. Realmente, eu já morri porque a minha resistência estava pouca, o personagem não correu, não deu tempo, eu morri. O segredo de saber usar a barra de resistência na hora certa é um dos desafios do jogo que eu achei bem interessante. Bom, mas a gameplay em si, as tarefas do game, envolvem principalmente buscar itens e abrir portas enquanto você enfrenta essas criaturas malignas. E aí o enredo vai se desenrolando, vai descobrindo as portas, vai encontrando outras evidências, matando vários zumbis, e o enredo vai desenrolando. E depois de um tempo explorando o navio, a trama se aprofunda e encontramos a personagem Anna, uma misteriosa mulher russa que está presa em uma das salas. Ela estava feita de refém no navio muito antes da gente chegar aqui, né, para tentar descobrir o que está acontecendo. O interessante é que os encontros iniciais com ela adicionam uma camada de mistério ao enredo, levando os jogadores a questionar suas verdadeiras intenções. Será que ela é do bem? Será que ela é do mal? O que ela está fazendo aqui? Por que ela estava sendo refém? Aí o jogo vai se desenrolando, é revelado que ela tem uma relação direta com os experimentos biológicos secretos daquele local, e que esses experimentos estavam visando controlar uma arma biológica. Anna não é jogável, mas é uma peça importantíssima para a história final do jogo. E falando da Anna, curiosamente, a personagem foi cuidadosamente construída pelos desenvolvedores, incorporando elementos de mulheres fortes e misteriosas dos thrillers de espionagem russos. Aqueles filmes que tinham uma mulher da KGB, alguma coisa assim, né, aquela espiã russa e tal, foi baseado nesse tipo de pessoa, trazendo uma dinâmica única à história do jogo. As influências cinematográficas, especialmente dos clássicos do cinema russo, são bem evidentes quando estamos ali em contato com a personagem Anna. Ela aborda uma narrativa ali que mistura elementos de horror e tramas de conspiração. A garota russa Anna Kaminsky é a peça que completa todo o quebra-cabeça de Cold Fear. Sem ela, um enredo não acontece. A Anna é a peça-chave. E além do básico, Cold Fear não se limita apenas aos horrores biológicos, mas também explora as relações entre personagens humanos. Conflitos surgem ali com seus superiores, você sempre está conversando com seu superior, e de repente ele muda as ordens, muda as regras, e começa a querer a arma biológica para ele, né, para fins próprios. E aí vem a escolha do protagonista, você tem que fazer uma escolha moral, entre servir o seu superior ou tomar a decisão certa. Essa escolha não é feita pelo jogador, é feita no enredo, mas isso acaba afetando você, né, como pessoa, quando está jogando. O game começa com uma proposta na história, e tem algumas reviravoltas que fazem tudo valer a pena. Você começa com um pensamento e termina com outro totalmente diferente. Resumindo tudo o que foi dito, Cold Fear tem seu impacto perceptível na comunidade de jogadores da era Playstation 2. Apesar dele ter saído no Xbox Clássico e PC, no Playstation 2 foi que ele teve mais fama. E muitos jogadores consideram isso aqui um clássico subestimado do gênero Survivor Horror. E eu concordo com esses jogadores, porém as vendas desse título foram extremamente baixas, vendendo apenas 70 mil cópias, somando as três plataformas no primeiro ano ali, depois de 2005. Números muito baixos para um game com tanto potencial. Mas fica aí a dica, né, se você é fã de Survivor Horror, ou apenas está descobrindo jogos clássicos, Cold Fear é uma jornada que vale a pena ser explorada. É isso aí, família. Se esse mergulho nas águas sombrias de Cold Fear despertou algum interesse em você, deixa o like e se inscreva nesse humilde canal. Esse é um estilo de vídeo que eu quero implementar, né, entre os outros vídeos aqui do meu canal. E espero que vocês gostem. Tem muito jogo que eu não vejo a galera jogando, que são muito bons e eu queria que vocês conhecessem também. Então espero que esse tipo de conteúdo atraia algumas pessoas, né. O sucesso dessa série depende de vocês, vocês gostarem, beleza? E claro, né, a cada vídeo que eu falar de um jogo aqui, eu vou trazer uma live, né, para quem quiser assistir, não quiser jogar, mas quer assistir, quer ver a gameplay completa, ou está fazendo ao vivo, espero que vocês gostem também. E claro, as lives aqui no canal geralmente tem sorteio, então ative a notificação aí para você não perder os sorteios e as lives aqui no canal. Mas por hoje é só, muito obrigado por ter que assistir, espero mesmo que vocês tenham gostado do conteúdo, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.